O tio vai de solto e aparece uma galinha lá atrás, branca lá, eita, porra, e vai, e vai cantar, peraí. Como é que o bicho tá, a cada um não tá no cio não, o problema é que ele tá com o outro no cio ali, e aí. Vai a preta aí, tomara que ele não veja essa galinha ali, peraí, epa, a preta foi pra lá, epa, volta, shhh, fica, vem, 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 Acho que agora ele viu, agora ele viu, agora ele viu, tá bem ali, ó, ele olha pra um, parece que ele vai olhar pra galinha agora. Eita, não, 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 não. Tomou um banho, tá muito doido, tava com infecçãozinha aí. Aí, quem fala aí que um bicho descontrolado desse aqui, ó, quando é na hora do comando aí, fica igual um robô aí, controlado, anda solto até na rua, com o cachorro do lado aí, latindo, e ele não faz besteira. Olha, fica esse, fica comportado aí, entendeu, recebendo os comandos aí tudo certinho, só que aí tá livre aí, entendeu, o cachorro é de drive alto, o cachorro é linha de trabalho, entendeu. Olha, tá pequenininho, tem que sair agora. Bora, bora, bora Shhh, shhh, shhh Shhh, shhh Vem Bora, bora, bora Brava 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 Shhh, shhh Coloquei um colar na cabeça dela e ela tá estranha Entendeu? Entrei aqui e vamos vê-la Olha ela aí, ó Coloquei o colar Ela tá com ferimento ferido Olha isso Olha isso E aí é no remédio todo dia, só que se colar não vai E passa no remédio do bom aí Vendo se tinha Eita Vendo se tinha Jeito aí, mas não teve Aí só no colar mesmo que cura Então, até o próximo Tchau